Boa noite, pessoal. Eu acredito que o áudio está saindo aí. Deixa eu dar uma olhadinha. O áudio está saindo normalmente. Vamos para mais uma aula gravada sobre agora, aula de hoje sobre redação. Como prometido, vocês sabem que a gente teria encontros tanto presenciais, para quem se matriculou nas turmas presenciais, quanto online também. Então, algumas aulas dessas estão sendo gravadas. Gravei um aula sobre aspectos geográficos e históricos do município de Ipujuca. Vamos dar continuidade também a essa parte. Estou para montar uma turma de intensivo só para Ipujuca, tanto com aulas presenciais quanto com aulas gravadas também. Iniciando dia 13 de maio e indo até a véspera da prova, até o dia 17 de junho. A prova seria dia 18 de junho. Então, teremos um mês de encontros. Seis encontros presenciais, mas alguns encontros gravados nesse modelo. Então, desde já, quem quiser ver alguma coisa para o intensivo de Ipujuca, me procura, que eu vou dar conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e aspectos geográficos históricos do município de Ipujuca. Somente questões voltadas para a DMTEC, somente um material voltado para a banca. A DMTEC. A aula de hoje sobre redação é mais para o concurso de Recife e para o concurso de Jaboatão. Redação FGV e redação Sebrasp. Então, vamos lá para o nosso material. Eu vou ficar aqui, eu ainda não reproduzi o material. Eu vou ficar trazendo tanto o material em PDF, que eu tenho acesso, quanto vou construir também o material juntamente com vocês no PowerPoint, assim como eu fiz na aula de aspectos históricos e geográficos. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que é uma dissertação no âmbito das provas discursivas de concurso público. Primeiro, tanto o concurso de Jaboatão quanto o concurso de Recife, redação Sebrasp e redação FGV, eles vão te pedir uma redação dissertativa argumentativa. O que é uma redação dissertativa argumentativa? É uma redação onde tu vai expor argumentos sem expor a tua opinião. Tu não vai expor a tua opinião. Tu não vai utilizar a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Tu vai estar sempre utilizando a terceira pessoa, sempre trazendo argumentos impessoais, onde você não está presente ali. Quem vai estar presente é a legislação. Quem vai estar presente são os conhecimentos pedagógicos. Quem vai estar presente são os pensadores da educação que você pesquisou. É um Paulo Freire, é um Saviani, é um Libânio. É uma tendência pedagógica que você conhece. Ou então é a LDB quem vai estar presente, fundamentando o seu argumento. É a BNCC que vai estar presente, fundamentando o seu argumento. São as diretrizes curriculares que vão estar ali. Então, nunca vai ser, eu penso, que a educação escolar brasileira melhoraria se tal e tal coisa acontecesse. É sempre. De acordo com a LDB, se você puder citar o artigo, se você se lembrar, mas se não se lembrar, aí a minha dica, amor, cita somente a legislação. Não precisa citar tão específico, porque às vezes nem quem está corrigindo isso sabe de algo tão específico. Ele está preocupado em ver se você conseguiu corresponder ali às perguntas. E se a sua redação tem uma organização, tem uma estrutura. Início, desenvolvimentos, que é a parte do processo no meio, e considerações finais. O fim, que não é necessariamente um fim. Pode ser um fim ali, onde você pode deixar em aberto, não precisa concluir as coisas. Como assim, Danilo? Não precisa você finalizar um ponto. Você pode expressar um pensamento onde, no final, por exemplo, pode vir um projeto de intervenção numa escola, que eu sempre dou o exemplo que eu dei na redação de Sebráspio de Pernambuco, no concurso do Estado. Um projeto de intervenção na escola de reciclagem, iniciando nas salas de aula, partindo para a comunidade, e da comunidade voltando para a escola. E aí, a culminância seria isso. Mas eu não encerro, eu não digo isso está bom e ponto. Só isso resolveria o problema da sustentabilidade na educação. Eu não vou fazer isso. Eu vou considerar nos finalmente. Tá bom? Então, vamos lá. Diferentemente das questões de prova que você deve julgar entre diferentes alternativas, incerto e errado, a questão discursiva deve ser escrita com suas próprias palavras a respeito do assunto apresentado no comando da prova em questão. Veja, por exemplo, o que a banca Sebráspio, uma das maiores bancas de concursos do país, dispõe em um de seus editais a respeito da prova discursiva. Então, vamos lá. Isso aqui, um edital, retirado de um edital Sebráspio. A prova discursiva valerá 40 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, geralmente eles pedem preta, Sebráspio, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a que tenha sido deferido atendimento especial para a realização da prova. Este edital é apenas um caso exemplificativo. Há outros com outras especificações, mas confira as principais informações. Tanto a redação de Recife quanto a redação de Jaboatão vai vir com essa característica. Uma prova discursiva, dissertativa, argumentativa ou dissertativa, expositiva, onde você vai ter que trabalhar entre 20 e 30 linhas. Meu conselho máximo, faça as 30 linhas. Utilize todo o espaço que você tem na sua redação. Não deixe ali uma linha, duas linhas sobrando, porque o corretor, a pessoa que vai corrigir a sua redação pode achar que você quis enrolar em determinado momento e quis comer espaço, ou que dava para você ter expandido um pouco mais as suas considerações finais. Você deve saber que cada concurso, cada banco, cada órgão possui suas especificações. Isso aqui foi o que eu falei agorinha. Sendo que para vocês, Recife e Jaboatão vai cobrar de 20 a 30 linhas. E vocês vão escrever uma redação com 30 linhas. Vamos para a estrutura da nossa redação, da nossa tipologia da redação com tipologia dissertativa. No texto de dissertativo, pessoal, pode ser uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado no TCC ou uma redação de concurso público. Ele vai ter uma estrutura baseada no seguinte. Introdução. Desenvolvimento ou desenvolvimentos. E considerações finais. Início, meio e fim de uma redação amarradinha. Então, na introdução, a gente vai apresentar o que a gente vai escrever nos desenvolvimentos. A introdução, geralmente, eu costumo fazer ela no segundo ponto. O primeiro ponto que eu faço é o seguinte. Vamos lá. A Sebrasp ou a FGV me dê um tema. Então, o que é que eu vou fazer? Introdução. Eu vou colocar lá introdução. Eu vou colocar desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2. Se tiver uma terceira pergunta, eu não vou fazer um desenvolvimento 3, senão a minha redação vai ficar muito grande. Eu vou colocar a resposta dessa terceira pergunta nas considerações finais. Mas digamos que tenha somente duas perguntas. Geralmente, a FGV vem com duas perguntas e a Sebrasp vem com três perguntas. Geralmente. Isso não é regra, tá? Então, o que é que eu faço primeiro? Eu venho primeiro para o desenvolvimento. Eu vou dar um tema aqui para a gente ficar bem ligado. Tema. Já dei o tema na sala de avaliação, não foi? Para não ficar tão... Deixa eu ver. Educação no ciberespaço. Eu acredito que ciberespaço fique assim, né? Ou educação em rede. Educação na internet. E aí, nesse primeiro momento, esse tema veio aqui agora. Tipo, pô, como se a banca tivesse jogado para mim, surgiu para mim esse tema. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou parar para pensar o que é que eu sei sobre a educação no ciberespaço. E o que é que eu vou escrever sobre isso no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2. Por que eu não vou fazer a introdução primeiro? Porque eu ainda não sei o que é que eu vou escrever no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, primeiro, eu vou planejar os meus desenvolvimentos para depois planejar a minha introdução. Porque a minha introdução vai ser feita a partir do meu desenvolvimento. Dá para entender isso aí. Então, me jogou duas perguntas, né? Educação em rede, educação no ciberespaço. Vamos dizer que a primeira pergunta... A primeira pergunta seja a seguinte. Como a internet ou o ciberespaço pode contribuir para a educação nacional? Segunda pergunta. Vamos supor que seja quais são as vantagens e desvantagens da utilização da internet na educação. Ok? Então, vamos ver que foram essas duas perguntas que a banca me lançou, né? Uma pergunta mais macro e uma pergunta mais micro. Por quê? Porque aqui, como a internet e o ciberespaço podem contribuir para a educação nacional, é uma coisa mais geral. Enquanto que aqui, quais são as vantagens e desvantagens da utilização da internet na educação, eu posso trazer para uma coisa mais específica. Eu posso trazer para a minha prática cotidiana. Mas os dois eu vou me basear na minha prática, obviamente. Então, no desenvolvimento 1, eu vou colocar lá, né? Como a internet e o ciberespaço podem contribuir para a educação nacional? A banca vai me dar um texto de apoio, porque eu não posso copiar nada desse texto de apoio. Se você copiar, vai ser tirado o ponto de você por conta de plágio. Você copiou o texto de apoio. Então, eu fico aqui. Como a internet e o ciberespaço podem contribuir para a educação nacional? Então, eu vou colocar. Popularização, popular. Utilização das redes sociais. Massificação do uso da internet por crianças e adolescentes. A modalidade é a D, principalmente em casos extremos, como foi a pandemia da Covid-19. Popularização das redes sociais. Massificação do uso da internet por crianças e adolescentes. modalidade é a D, aí eu jogo o quê? Modalidade é a D, reconhecida e estabelecida em lei pela LDB. Eu não preciso saber onde é que está lá a parte de modalidade na LDB. Mas eu preciso saber que a modalidade é a D, ela é prescrita pela LDB. Já estou citando aí uma legislação. Principalmente em casos extremos, como foi a pandemia da Covid-19. Pronto, já coloquei um estudo de caso. Segundo desenvolvimento. Pessoal, isso aqui é uma dica massa, suprema. Você não vai escrever sua redação sem fazer isso aqui primeiro. Você não vai escrever sua redação sem fazer esse esquematizando primeiro, essa estrutura da redação. Primeiro você vem para isso aqui. Depois você vai desenvolver a sua redação. Quem seguir essa dica aí do pai vai ter uma nota muito boa na redação. E principalmente se você estruturar ela bem, conseguir manter o padrão da sua estrutura sem fugir do tema. Sem fuga de tema. Geralmente quem não faz isso foge muito do tema. Porque começa a escrever uma coisa, se embaralha, não sabe quais são os links que vai fazer, não sabe quais são os conectivos que vai utilizar, não sabe como vai ser a divisão da estrutura da redação e termina perdendo nota justamente por conta disso. A pressa é inimiga da perfeição. Desenvolvimento 2. Quais são as vantagens e desvantagens da utilização da internet na educação? Então, eu já tenho ali a popularização das redes sociais. Para não ficar falando muito sobre isso, eu posso também trazer esse tópico para baixo. Posso simplesmente cortar esse tópico na hora do meu brainstorm e jogar para baixo. Quais são as vantagens e desvantagens da internet na educação? Mas beleza. Eu vou lá falar sobre, primeiro, vantagem, já que ele pediu nessa ordem. Eu vou seguir a pergunta da banca e responder nessa ordem. Então, eu vou colocar lá. Vantagens. Deixa eu ver. Disseminação do conhecimento de forma pública e democrática em certo sentido, porque há as limitações também, os cursos pagos e privados, por exemplo, mas a gente tem muita disseminação de conhecimento de forma pública e democrática nas redes sociais e em sites de estudos, como, por exemplo, o YouTube. já citei alguma coisa, né? Mais vantagem. Mais uma vantagem. Ou então, eu foco nessa vantagem aí, tá? Mas eu vou botar mais uma vantagem. E... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. estudos e de empregos na área cibernética. Aí eu já jogo o que aqui complementando a cultura escolar contemporânea e servindo ao objetivo de formação do educando para o mundo do trabalho. Como preconiza a constituição a LDB e o estatuto da criança e do adolescente. Olha que massa, né? Já citei aí três legislações. Isso aí já é uma redação pesada. Inclusive, esse vai ser um tema que eu vou jogar para vocês aí. Eu quero ver como é que vocês vão fazer. Sem utilizar o quê? O meu esquema. Que seria como se fosse um texto de apoio para vocês. Então, vocês vão fazer uma redação para mim com esse tema educação no ciberespaço, educação em rede. Eu vou jogá-la no grupo. Como a internet ou o ciberespaço podem contribuir para a educação nacional, quais são as vantagens e desvantagens da utilização da internet na educação? Pô, joguei. Quem usar isso aqui, eu já zero a redação. Tá? E agora eu vou para as desvantagens. Desvantagens. Cyber Bullying. Bullying. Deixa eu ver se... aí deu bom, porque eu não sei escrever cyberbullying aqui e eu ia escrever errado lá na prova. É, já vou ter que reformular a minha ideia. Por isso, tem a questão do vocabulário, pessoal. Cyber bullying. Deixa eu ver aqui. Ó, B-U-L-L-Y-I-N-G, cyberbullying. Mas eu não vou colocar porque, como eu não sei da palavra, eu não saberia escrever na hora para depois vocês verem. Ah, foi pesquisar, a gente não vai ter esse acesso. Cyberbullying se escreve C-I-B-E-R-B-U-L-L-Y-I-N-G. É assim que eu gravo a minha palavra. Eu soletro ela e fico com ela na cabeça. Desvantagens. Vamos lá. Radicalização dos discursos políticos na internet. E aí, já que eu não joguei cyberbullying, eu posso colocar assim. Perseguição de determinados grupos e preconceitos nas redes sociais contra determinadas minorias acabam por formar o pensamento primário de certos jovens sobre determinados temas políticos sensíveis à questão dos direitos humanos. Danilo, não é possível. Tu pegou esse tema, estudou e trouxe a aula. Não. Fui para a academia, voltei e estou trazendo aqui o esquema para vocês. Não é difícil. Por que não é difícil? Porque você para no momento lá na prova para pensar, velho. Vai ficar difícil se você não fizer isso. Aí você foi para a prova, fez uma prova de 120 questões como é o caso da Sebrasp, ou então você fez uma prova de 70 questões como o SEFGV e por último você foi para a redação sem fazer isso aqui, sem fazer o esquema. não faça isso. Não faça isso. Faça primeiro o seu esquema. Pense, pare e pense. Aí vê só as coisas que eu citei aqui. Vamos lá. Redes sociais. Redes sociais. Internet, que é um termo que está sendo utilizado aqui em cima também. Lembrem-se disso. Utilizem, não utilizem os textos de apoio, mas os termos que estão sendo utilizados nas perguntas, vocês precisam utilizar nas respostas para ficar claro para o corretor que você citou ciberespaço, vantagens e desvantagens da internet. E a educação nacional você não precisa citar porque você está trabalhando questões de educação aqui. Redes sociais, internet, modalidade EAD, LDB, pandemia da Covid-19, assunto da atualidade, atualizadíssimo, inclusive, democratização do saber, democratização da educação, redes sociais novamente aqui, YouTube, YouTube, eu estou com o meu outro teclado, área cibernética, estudos e emprego na área cibernética, seguindo o objetivo de formação do educando, constituição, constituição, LDB de novo, ECA, desvantagens, redes sociais, novamente, mas isso aqui, direitos humanos. Pode ter certeza, se você conseguir encaixar isso aí, a sua redação vai ser uma redação com uma nota muito boa. Se você não tirar uma nota, no caso da Sebrash, a redação que eu fiz, vale até 30. Se você não tirar um 30, se você não tirar um 40, se você não fechar, só é seguir isso aí. Tendo feito Desenvolvimento 1 e Desenvolvimento 2, eu vou para a introdução. Então, o que é que eu vou colocar na minha introdução? O que eu vou escrever no Desenvolvimento 1 e no Desenvolvimento 2? Então, ao longo dos anos no Brasil, vírgula, o uso da internet e das redes sociais tem se popularizado bastante. Principalmente entre os jovens que fomentam e são cotidianamente presentes e são em sua maioria, e são em sua maioria cotidianamente presentes nas redes sociais. Pum! Meu período de introdução. A partir desse período, eu vou jogar. Já joguei popularização das redes sociais e massificação do uso da internet. Aí eu vou falar da modalidade AD, vou falar que ela é reconhecida pela INDB e vou falar que as redes sociais, a internet, o ciberespaço foi bastante utilizado durante o período da pandemia da COVID-19 pela modalidade AD para que o calendário letivo, o ano letivo e para que as crianças e adolescentes não ficassem totalmente sem educação escolar. Pum! Fechei a primeira parte da introdução, segunda parte da introdução eu vou descrever um pouco sobre o que eu vou falar no desenvolvimento 2, vantagens e desvantagens. seguindo o mesmo padrão no desenvolvimento 1. É por isso que é importante, preste atenção, essa é a dica chefe, tá? É muito importante você fazer primeiro o que você vai escrever no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Depois que você fizer isso, acabou. Corra para o abraço, velho. Corra para o abraço. Escreveu a tua introdução, escreveu o teu desenvolvimento, teu desenvolvimento 2, vem para as considerações finais. já na estrutura da redação, tu vai dizer assim, vou finalizar justamente fazendo uma ligação com isso aqui, ó. Formar o pensamento primário de certos jovens a determinados temas, sobre determinados temas políticos sensíveis à questão dos direitos humanos. Então, nas minhas considerações finais, eu vou, vamos lá, né, defender que o ciberespaço e a cibercultura deve ser aproveitada, aproveitada, aproveitado, né, pelas escolas e pelos educadores para no sentido, vou colocar no sentido de defesa de uma sociedade mais justa, igualitária, mais humana e mais, eles adoram essa palavra, e mais democrática no âmbito educacional. Ah, Dani, que palavra difícil, o âmbito educacional na questão educacional, aproveitado pelas escolas e pelos educadores no sentido de defesa de uma sociedade mais justa, igualitária, e igualitária, mais humana e mais democrática no âmbito educacional. Na questão educacional, no sentido da educação nacional. Fechou. Fechou. Eu posso até deletar aqui alguns desses. Deixar aqui, né, redação. como organizar uma estrutura de redação dissertativa, argumentativa para concurso público. Sebrásp e FGV. não façam a redação sem antes montar a sua estrutura redacional. Não tenham pressa em começar a prova. leiam o tema. Leiam o tema. Leiam os textos de apoio. Não copiem nada dos textos de apoio. Citem as palavras-chave 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 do texto de apoio. e não esqueçam de utilizar argumentos na terceira pessoa do plural, né, ou do singular. Ela, né, a LDB, ou elas, as legislações educacionais. O que mais? Não façam redação sem eu te montar a sua estrutura redacional, não tenham pressa em começar a prova. Leiam o tema, leiam os textos de apoio, não copiem nada dos textos de apoio. Citem as palavras-chave do texto de apoio e não esqueçam de utilizar argumentos na terceira pessoa. E aí, né, identifiquem as palavras-chave. Palavras-chave. Acho que o plural de palavras-chave é palavras-chave. Palavras-chave. É chave, né? É palavras-chave. É isso aí, por isso que eu estava estranho. Identifiquem as palavras-chave das perguntas. Comecem a sua organização estrutural. Pelos desenvolvimentos, em seguida, façam a sua introdução ou o esboço da introdução, né? No caso, projetem o esboço da introdução, né? E, por último, suas considerações finais, ligando o último argumento do texto. No caso da gente, né, como eu falei por último sobre os direitos humanos, eu utilizei ali os direitos humanos no argumento final. Beleza? dicas master para redação. Beleza, pessoal. Então, é isso aí. Não tem segredo. Não tem por que a gente ficar lendo aqui, ó, várias e várias coisas, tá? Porque eu apontei as principais questões para vocês. Pratique redação escrevendo. Vocês precisam escrever pelo menos uma ou duas redações, três redações para ver como é que está, até mesmo a letra cursiva de vocês. Só para vocês terem uma ideia como não tem segredo, tem um material aqui, eu acredito que seja esse. É esse material mesmo. Eu acho que ele fala aqui, mais ou menos, deixa eu ver. Ó. Primeiro passo, estruturação das ideias centrais, foi o que nós fizemos, agora. Segundo passo, planejamento da redação. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, introdução, considerações finais. Planejei como eu vou escrever ela. Por último, estrutura da redação. Voltando aqui para as minhas dicas, né, mestres, vamos lá. Escreva sua redação no concurso, na prova, pelo menos três vezes. Uma numa folha em branco, final da prova, outra na folha de rascunho, e por último, na folha resposta da discurseira. Não se esqueçam disso. Por quê? Vocês podem ficar repetitivos, vocês podem ficar prolixos, vocês podem ver que vocês têm como economizar períodos, linhas, né, reduzir para caber em 30, tá? No meu caso, eu gosto de escrever muito, então é bem complicado para mim, eu preciso escrever três vezes, porque eu preciso cortar várias coisas que estão redundantes, várias coisas que estão repetitivas e cansativas, eu sou prolixo. uma numa folha em branco no final da prova, você depois que estruturou sua redação, você inicia sua redação e faz sua redação lá, você vai ler. Você leu a folha, você vai cortar o que está repetido ou o que está feio, corrigir pontuação nessa leitura, beleza? Corrijam pontuação nessa leitura. Passou para o rascunho, lê novamente o rascunho, folha de rascunho. Vai grifando também o que dá para tirar e veja no rascunho se coube nas 30 linhas. Importantíssimo isso. Se não coube nas 30 linhas, você vai ver que vai ter que tirar do rascunho ainda algumas coisas. Por último, depois dessa segunda leitura, dessa segunda correção que está no rascunho, é que você vai passar a sua folha limpa. Beleza? Ah, mas meu dedo vai ficar doendo muito. Pessoal, não pensa nisso. Pensa no depois. Pensa no por vir, não no sentido espiritual do termo, mas no sentido do o que está por vir após ser aprovado em Recife ou em Jaboatão. Esse material vai ficar disponível para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação para não ficar muito grande. Eu vou enviar esse material para vocês, tanto a videoaula para vocês. E aí